Um mutirão de pura solidariedade e compromisso com a população da zona rural. É com este propósito que a Prefeitura de Vargem Grande está realizando constantemente ações comunitárias nos povoados do município. Prova disso, podemos falar da última ação, realizada no sábado, dia 29 de maio, no povoado Riacho do Mel. Quarta ação comunitária, dessa vez aqui no povoado Riacho do Mel. Está satisfeita? Super satisfeita, feliz em estar hoje aqui na comunidade de Riacho do Mel. Eu digo que é o governo itinerante, é o governo itinerante do doutor Miguel que sai das salas, que sai dos seus gabinetes e venha fazer realmente o trabalho social, o trabalho da educação, o trabalho da saúde, do lazer, do esporte, da cultura, do turismo, de obras. Então a gente fica mais feliz ainda em encontrar que toda a sociedade, que todas as comunidades se encontram presentes, que venham aqui nos prestigiar, que venham prestigiar o nosso prefeito doutor Miguel, com toda a sua comitiva, com todos esses trabalhos oferecidos a ela neste grande dia. Um grande contingente de pessoas fizeram parte, deste dia inteiro, de pura cidadania. A quarta ação comunitária, não diferente das anteriores, ofereceu os presentes, atendimentos médicos, odontológicos, consultas e distribuição de preservativos. Eu vim fazer preventivo e aventurar um ded. Qual é o tipo de atendimento que você veio buscar hoje na ação comunitária? É, aventurar meu dente. Cada ação vai melhorando, você vê essa aqui do Riacho do Mel, muita gente, graças a Deus. Além da odontologia, de consulta de enfermagem, consulta médica, preventivo, palestras, do projeto Cuidando do Futuro, DST, distribuição de camisinhas, distribuição de anticoncepcionais. A gente também anota o nome da pessoa que quer inserção de DIU, também se faz isso, se encaminha até a Vagem Grande. Distribuição de medicamentos, você viu, a gente tem bastante medicamento para distribuir, vai consultando, se distribui. É a saúde cuidando de você, é a saúde cuidando do futuro de Vagem Grande. As pessoas também participaram de palestras, estética, lazer e muita diversão, como por exemplo, jogos de xadrez, cinema e até partida de futebol. Hoje, a Secretaria de Esportes também vai dar sua contribuição. Com certeza, porque já teve esses outros eventos que teve, a gente não participou porque o estádio ficava bem distante do local. E agora a gente está com seis equipes aqui, todas elas, a gente vai dar uma bola para cada um. Da agora para frente, todos os eventos que tiver, a gente quer participar e quer contribuir com os jogos. E qual a premiação de hoje? A premiação de hoje somente bola para as pessoas, para as equipes que estão participando e troféu que a gente trouxe para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Uma valorização do esporte no dia da ação comunitária? É, com certeza, uma valorização do esporte por contribuição do prefeito Miguel, porque ele está muito contribuindo com o esporte de Vagem Grande. O esporte estava um pouco caído, não tinha nenhum evento. E mais uma garantia que ele deu para nós, antes dele sair do governo deles, vai entregar o estádio do Surebão no ponto de qualquer partida ser realizada. Na ocasião, um belo almoço foi servido para toda a população. Dois bois para oferecer para todas as pessoas que vieram participar dessa ação comunitária. É, dois bois. E o que você está achando dessa iniciativa da Prefeitura de Vagem Grande? Está bom, porque está fazendo animação aqui do pessoal. Já tinha acontecido alguma ação dessa aqui no povoado? Não, não. É a primeira vez. Está aprovada? Está. Os moradores do povoado Riacho do Mel e dos demais povoados, circunvizinhos, que foram participar da iniciativa Um Dia Com Você, estavam bastante entusiasmados com a novidade nunca vista nos anos anteriores. Está boa, realmente, dá para a gente se divertir bem. Está aprovada? Está. Você já tinha acompanhado alguma ação como essa em algum interior aqui do município de Vagem Grande? Não, senhora. Primeira vez? Primeira vez. Estou achando bom. E hoje você veio buscar quais os tipos de atendimentos? Ah, consulta. CB Brinquedo para meus filhos. E você já consultou? Já. Dá não? Mas não está ainda. E qual é a consulta que você vai fazer? É só uma menina que está com febre e gripada. Não vai aproveitar aí para fazer tratamento dentário? Vou. Está aproveitando a oportunidade aí para cortar o cabelo? É, tudo bem, está cortando o cabelo aqui. Só que o cabelo é muito, né? Está gostando da iniciativa da Secretaria de Existem Social em estar realizando essa ação comunitária? Estou gostando, está bom. É a primeira vez que você participa aqui no povoado Riacho do Mel? É a primeira vez. Nunca tinha acontecido uma ação como essa aqui no povoado Riacho do Mel? Não, senhora. Tinha acontecido em São Luís do Maranhão. Aqui lá, em São Luís. Aqui não. Primeira vez? Primeira vez. O deputado Fábio Braga esteve no evento e nos falou da iniciativa do trabalho da Prefeitura de Vargem Grande e das ações realizadas nos últimos tempos. Eu acho que, bem claro e bem explícito, que as pessoas estão sendo respeitadas, que as obras que vieram para Vargem Grande estão sendo feitas e, acima de tudo, que o governo municipal, com o governo estadual e com o governo federal estão sincronizados no sentido de fazer o melhor para Vargem Grande, de fazer o melhor para o povo que vive nessa terra e para o povo que tira dessa terra também se sustenta. As várias ações que eu enumerei e as várias obras que estão sendo feitas, elas visam principalmente o quê? O bem-estar das pessoas. São salários pagos em dia, são ruas sendo calçadas, sendo asfaltadas, são obras de postos de saúde, reformas de hospital que vão ser feitas, creche que vai ser dada o pontapé inicial agora. São essas obras, junto com as ações que o governo municipal tem feito, é que tem priorizado no sentido de que essa população que nunca teve acesso ou que teve acesso parcial às atividades do governo, elas têm uma participação maior, elas passam a viver num lugar melhor e, acima de tudo, viver num lugar onde ela tem o desejo e tem a certeza que os serviços públicos são voltados para ela. E a realização dessas ações comunitárias, do seu ponto de vista, você acha que essa é uma maneira de mostrar a aproximação do governo junto à população? Sem dúvida, há uma integração entre o governo e a população, as comunidades e, acima de tudo, nesse aspecto de que o governo tem que interagir, que tem que conversar com a população, esses momentos são momentos em que a população mais carente, principalmente a da zona rural, que estão sendo feitas, essas movimentações, essas ações, elas têm uma ligação maior com o secretário, com o governo, com o prefeito que vem, com o deputado que vem e que participa. O prefeito, doutor Miguel, demonstrou bastante expectativa e entusiasmo com este projeto que está dando certo. E, acima de tudo, está se contactando com toda a comunidade, com toda a vizinhança, abraçando cada um e dizendo a eles e convidando eles para nos ajudar a administrar. E o que você sente quando olha a satisfação dessa população aqui do povoado de Riacho do Mel e toda a população de Vargem Grande? Eu acho que todo administrador só pode se sentir muito feliz quando vê que toda a população está acreditando no seu governo, está vendo que o seu governo está dando certo. Portanto, a gente fica muito feliz com essa alegria, com essa semblante feliz de cada um. Eu quero até agradecer a eles por a felicidade que eles estão tendo e a minha felicidade em estar fazendo aquilo que eles precisam. O trabalho não pode parar? Não para nenhum minuto. Enquanto for o administrador, iremos fazer muito mais por todos eles e por toda a sociedade. Todas as ações realizadas foram sucesso. Agora, vamos esperar a quinta ação um dia com você, que com certeza irá superar as expectativas.